Nós, neste momento, estamos num período de retrocesso na América Latina que tem um caráter reacionário porque quer voltar atrás. É quase dramático que este continente de 20 em 20 anos perca a memória do seu passado de há 20 anos, esqueça as conquistas todas e tudo aquilo que fez nos últimos 20 ou 30 anos e, de repente, haja uma pulsão a voltar a cair naquele passado, como está a acontecer na Argentina, está a acontecer no Brasil. E, fundamentalmente, é o neoliberalismo como o único modelo de capitalismo realmente que, neste momento, domina, que é um capitalismo exmonizado pelo capital financeiro. Esse capital financeiro é o capital mais antissocial porque não tem trabalhadores, o capital produtivo ainda tem que cuidar dos seus trabalhadores porque não os pode matar, porque precisa deles para trabalharem têm que estar em boa estado, têm que dormir, têm que comer, têm que haver salários. O capital financeiro não precisa nada disso porque ele não produz riqueza a partir do dinheiro. O neoliberalismo está a criar um problema que nós pensávamos que não existia, que era uma mínima compatibilidade com a democracia. isto é, começámos, no pós-guerra, com a democracia a regular o capitalismo. O neoliberalismo, à medida que foi dizendo que não havia nenhuma alternativa e que não havia inimigos nem concorrência, fez com que o capitalismo começasse a regular a democracia. é a situação em que nos encontramos. E, portanto, não é surpresa para ninguém que hoje, quando há umas eleições, a notícia das, ou que se aproximam a eleições, as primeiras notícias dos jornais o que dizem é qual é a reação dos mercados. Isso nunca aconteceu. Há 20 anos não podia acontecer. O que é isso? Mercados. São cinco investidores institucionais, a nível mundial, que mandam nos mercados financeiros. São os mercados que recomandam a democracia. E, nessa medida, a democracia começa a esvaziar-se e começam a surgir os populismos e começa a surgir a política do ressentimento. A política do ressentimento é da vítima contra vítima. É assim que o Trump chega ao poder. Isto é, é o operário empobrecido de história dos americanos, branco, que pensa que o seu grande inimigo é o operário pobre latino, vítima contra vítima. E, portanto, o racismo aumente, exatamente como aumenta o sexismo nas nossas sociedades neste momento. Portanto, temos uma política de ressentimento que faz com que não haja cada vez um empobrecimento da deliberação democrática e a democracia, com essa característica que nós reconhecemos sempre, desde sempre, na democracia representativa, é que ela não se sabe defender dos antidemocratas. Não se pode defender. Basta saber que o Hitler chegou ao poder por via legal e não foi por nenhum golpe. Apesar dos brasileiros olharem tudo sempre para as dinâmicas internas, que são óbvias, houve muito erro interno e houve muita política interna porque há realmente classes de dominância e oligarquias muito fortes no Brasil, mas tais a ser também objeto de uma intervenção estrangeira muito forte, de tipo novo, porque não é assim, não são os militares, é outra coisa. Não é? São organizações privadas, é os Irmãos Koch, é o Instituto Milénio, o Instituto Mises, financiados através da rede Atlas, que está a financiar centenas de jornalistas neste Brasil, para se virarem para a direita, porque agora é chique ser da direita e, portanto, tentarem promover exatamente isso, mais toda a tecnologia que as redes sociais puseram ao seu dispor. Portanto, o ciclo na América Latina é muito subsidiário dos interesses norte-americanos específicos. Tchau!